Estão ali presentes hoje, Robert, Beatriz e Guilherme Veio hoje prestigiar esta casa, muito feliz Por ele estar aqui presente, são minhas riquezas E pedir licença ao senhor presidente Que eu quero dar aqui um prêmio A uma pessoa que sempre nos deu presença nesta casa aqui Eu convido o senhor Hélio e o senhor Rubi Eu dar essa lembrança a vocês aqui De concessão do Jacuip Para os senhores, verimbau que vocês já são Com o Jacuipê, sempre dando este presente aqui Em nome de todos os vereadores